Felipe corre de um lado para o outro com a bola nos pés. Ele parece estar encantado com o novo espaço e já faz planos de como vai aproveitar a quadra com seus amigos. Por enquanto eu só quero vir aqui mesmo e mostrar o novo do céu para ver se eu consigo alguma coisa. Assim como Felipe, centenas de crianças que moram na comunidade da Vila Luizão há muito tempo anseiam e reivindicam por um espaço adequado para diversão e prática de esporte. Brincar muito, jogar futebol, não jogar futebol na rua, que é muito perigoso por causa dos carros que podem ver se formar. E vai ser muito melhor para o bairro daqui. Antes eu já jogava na rua, agora eu posso brincar aqui, jogar aqui. É impressionante o impacto que este equipamento vem causando nos moradores. E não poderia ser diferente, até porque um ambiente como este é importante para promover saúde, bem-estar e integração social. Sem se falar que é capaz de transformar a história de muitos menores que vivem em situação de vulnerabilidade. Para este instrutor de futsal, que dedica a sua vida a um instituto chamado Viva Bem Mais, A quadra é um divisor de águas no processo educacional e social dos jovens atendidos pelo projeto. Aqui na região, como é um lugar com muito índice de criminalidade, aí tem esse espaço aqui, que era um espaço que estava largado, vai ajudar essas crianças a tirar o momento delas do seu uso. E está aqui com a gente na modalidade, que vai ter duas modalidades, que vai ter o futsal, que vai ter o voleibol, e vai ter um anexo da Zumba, só para as senhoras fazerem atividade física. O espaço, que antes estava ocioso, servindo apenas para descarte de lixo, foi construído por meio de uma parceria entre a Agência Metropolitana e a Prefeitura de São Luís. O governo do estado, através da Agência Metropolitana, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Luís, fizemos e estamos fazendo esse espaço para as comunidades que mais precisam. E a Vila Luizão hoje está sendo agraciada por essa quadra. Esse equipamento é super importante para a comunidade, primeiro porque é uma reivindicação histórica, segundo porque serve como um local apropriado para a prática do esporte, tanto para crianças, jovens, adolescentes, mas também para as pessoas idosas, que vêm para cá, para a Zumba. Então eu acho que junta todo mundo aqui, reúne, realmente fica um local extremamente de aglutinar, de agregar e valorizar a vida. A construção abrange uma área de 518 metros quadrados, e era uma reivindicação antiga do bairro. Pelo que foi mostrado durante a animada inauguração que reuniu populares e autoridades, este centro de lazer não vai servir só para a molecada. Isso aqui é uma saúde para a gente, né? É uma atividade física boa para quem é doente, né? Eu me sinto muito bem aqui. Eu me sinto muito bem aqui.